Semana Farroupilha, encerramento nesse domingo, dia 24 de setembro. Um colorido todo especial no Parque Central José Rossi Adame. Aqui ao meu lado o presidente da Comissão Central Organizadora, o Nelson Costa Júnior, contando pra gente um pouquinho a respeito de todo esse evento que aconteceu nos últimos 10 dias aqui na cidade de Caçador. Costa, boa tarde. Fala pra gente um evento grandioso aí pra Caçador e toda a região. A Semana Farroupilha, ela está acabando, mas ela já está deixando saudade. Foi um trabalho árduo, mas um trabalho muito gratificante porque superou todas as nossas expectativas. Nós imaginávamos um evento normal, como de todos os anos, e muito pelo contrário, nos surpreendeu em tudo, todos os eventos. Se fosse um só, a gente diria que tinha um diferencial. Mas todos, dá pra perceber nessa tarde, hoje aqui no nosso Parque Central, o Parque Central nosso hoje foi embelezado pelos vestidos coloridos, pela beleza das crianças, das prendinhas, das prendas, dos adultos, pela dança da chula. A gente perdendo tantas calorias dançando, se divertindo, teríamos que ter uma praça de alimentação. E a gente procurou cuidar de todos esses pontos. E temos uma praça de alimentação aqui repleta pra todos os gostos. Vale a gente lembrar que muita gente foi envolvida também nessa semana parroupilha, né? Isso mesmo. O envolvimento hoje foi muito grande através do poder público, através das entidades, polícia militar, guarda municipal. Todos, todos, todos abraçaram de uma forma gigantesca, assim. Nós só temos a agradecer. Até muito pelo contrário, coisas que a gente nem imaginava, eles trouxeram a ideia. Ele disse, nós vamos fazer assim que é melhor. E bem no fim, o que aconteceu? Deu esse casamento perfeito que é hoje essa festa. E quem ganha isso é nós, a comunidade, a nossa cidade, a nossa tradição, a nossa sociedade. Porque a cultura gaúcha nada mais é. A gente diz festejo, farroupilha, uma festa gaúcha. Hoje não é isso aí. A nossa cultura gaúcha, hoje, resumindo, é uma festa familiar. Onde tem o bebezinho, tem o pai, tem a mãe, tem o avô, o tio. Ela não passa de uma festa familiar. E vale a gente lembrar que muitas crianças também passam aqui pelo Parque Central. Muitas crianças, inclusive, trajadas com a tradição gaúcha, né? Frendinhas, os meninos também trajados. É o futuro da tradição gaúcha, né, Cássio? Se nós formos buscar a palavra tradição, a palavra tradição diz isso. É uma sequência, é o que está seguindo, é o que conta lá no passado e vai contar no futuro. E eu, até ontem, na abertura do baile, baile maravilhoso, encantador, eu falei nisso. Que, graças a Deus, eu acredito que, pelo menos há mais uns 30, 40 anos, nós vamos ter a semana a farroupilha. Porque tinha muita criancinha de 10, 15, 12 anos se apresentando e dançando melhor que nós, veteranos adultos. E tenho certeza que essas crianças, por 30 anos, vão levar a nossa tradição. Então, estamos garantidos com isso.